Fala, galera! Beleza? Começando mais um vídeo. Hoje eu vou trabalhar com vocês alguns conceitos dentro da teoria de Richard Wyckoff, toda uma metodologia maravilhosa que nos traz muitas informações sobre as estruturas de mercado, né, galera? Então, estruturas de acumulação, distribuição, reacumulação, redistribuição, e cada estrutura dessa, galera, é dividida em cinco fases, né? Então, a gente tem a fase A, B, C, D e E, cada uma com as suas respectivas características. E quando a gente começa a entender isso, começa a entender que as estruturas de mercado, elas são divididas em cinco fases, e cada fase tem as suas respectivas características, a gente começa a perceber a importância que tem a gente fazer essas marcações e identificar essas fases da forma correta. Então, é isso que eu vou trabalhar com vocês, galera. Como que a gente faz essas marcações da forma correta? Como que a gente determina, identifica quais eventos fazem parte de cada fase? Isso é muito importante, né? O Wyckoff traz diversos eventos dentro das estruturas. Aqui eu tenho um exemplo muito bom de uma estrutura de distribuição. O mesmo se aplica para estruturas de acumulação. Eu vou trazer alguns exemplos práticos aqui de acumulação também, inclusive uma operação que eu peguei no Bitcoin, que eu compartilhei com a galera lá no grupo do Telegram. Essa operação linda aqui de 20 vezes o risco retorno. Vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma reacumulação de Wyckoff. Então, vou mostrar como que a gente pode estar trabalhando dentro dela. vai ser, com certeza, uma explicação muito interessante que vai agregar demais para vocês. Então, olha só. O Wyckoff, galera, ele nomeia diversos eventos dentro das estruturas e cada evento faz parte de determinada fase. Então, a gente tem a fase A com alguns eventos. Aqui a gente tem o PSY. No caso de uma acumulação, vai ser só PS. O Wyckoff brinca com isso. Ele coloca o Y no final das siglas, quando a gente está em uma distribuição. e acumulação, é só tirar esse Y. Mas é a mesma coisa. Os eventos são basicamente os mesmos. É muito parecido, de fato. Somente ao contrário. Aqui a gente tem um uptrush. Captura de liquidez acima dos topos. Lá na acumulação, a gente vai ter o spring. Uma captura de liquidez abaixo dos fundos. Olha só como é que a gente vem. Captura liquidez abaixo dos fundos. Isso aqui é um movimento de spring. Captura de liquidez abaixo dos fundos. A gente está diante de uma acumulação ou de uma reacumulação. Nesse caso, é uma reacumulação. E aqui, a gente tem captura de liquidez acima dos topos. Isso se chama uptrush. Então, é uma distribuição ou uma redistribuição. Beleza, galera? Isso vai ficar bem nítido ao longo das explicações. Então, bora para o conteúdo, bora para o vídeo. Então, galera, olha só. Aqui a gente tem uma parada para eliminar. O preço vem subindo em uma característica de topos e fundos ascendentes. Ou seja, uma tendência de alta nítida. Então, esse exemplo aqui, a gente mostra essa tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes, até que o preço tenta parar essa tendência. O preço vem fazendo topos e fundos ascendentes. Ele tenta parar essa tendência de alta para começar esse movimento lateral. Porém, esse PS sempre falha. Então, uma característica do PS é que ele sempre falha. Por quê? A gente tenta e renova a máxima. E continuamos nesse padrão de topos e fundos ascendentes. E continuamos com o preço subindo, até que a gente tem o Buy and Climax. O Buy and Climax é, de fato, o evento que para o movimento de tendência para a gente iniciar toda essa lateralização do preço. Galera, o Weikoffer explica toda a sua metodologia a partir de uma lei do mercado. A lei de causa e efeito. Ele explica isso muito bem. E o que a lei de causa e efeito nos diz? Cara, a lei de causa e efeito nos diz que quando o mercado está lateral, numa estrutura, a gente está construindo uma causa, basicamente é isso. E quando a gente começa o movimento de tendência após essa estrutura, ou seja, nesse exemplo seria esse movimento de tendência aqui, que a gente começou agora uma tendência de baixa, ou seja, foi uma distribuição de Weikoff que reverteu a tendência, a gente vinha numa tendência de alta, agora a gente entrou numa tendência de baixa, e então esse é o efeito da causa. Ou seja, a estrutura foi a causa, foi a construção da causa, e o movimento de tendência após a estrutura, após a causa, é justamente o efeito dessa causa. Então é basicamente isso, a lei de causa e efeito, muito bem explicada por Richard Weikoffer na sua teoria. Então é basicamente isso que ela diz. E o que isso é importante para nós? Galera, quando a gente está no movimento de tendência, a gente está no efeito de alguma causa passada, ou seja, esse movimento de tendência de alta foi o efeito de alguma acumulação passada, seja muito lá atrás, seja logo aqui atrás, nesse exemplo. Enfim, não importa. Em algum momento a gente teve algum evento de acumulação, o preço construiu uma causa, deu o seu efeito, que foi justamente esse movimento de alta que a gente está vendo aqui, para depois a gente construir mais uma causa, nesse caso uma distribuição, para posteriormente a gente ter o efeito dessa causa, que nesse caso foi, de fato, uma tendência de baixa. Então, o buy and climax, galera, é um evento que para esse efeito, ele para esse movimento de tendência, e a gente entra para a construção de uma nova causa, que é a lateralização, que é a construção dessa estrutura. Então, galera, a fase A de mercado, ela tem como característica os eventos de PS, aqui PSY, o BC, o buy and climax, no caso da distribuição, se for na acumulação vai ser o sell and climax, mesma coisa, mas o evento, essas características são as mesmas, só muda a questão da nomenclatura mesmo, como eu comentei com vocês. Então, aqui a gente vem para o rally automático, logo após o buy and climax, a gente tem um efeito automático, dessa parada, ou seja, o preço vem subindo forte, a gente para essa tendência, entra muita oferta, nesse exemplo aqui, a gente vem subindo com uma demanda muito forte, entrou muita oferta, o preço para esse movimento de tendência, cai aqui com uma certa rapidez, uma característica desse AR, é um movimento relativamente rápido, então a gente tem o rally automático, que é o AR, depois a gente vem para um ST, que é um secundário em teste, que acontece logo após o rally automático, costuma ser um teste do buy and climax, beleza? Então ele acontece às vezes no meio aqui da estrutura, às vezes no mesmo nível do buy and climax, às vezes um pouquinho acima do buy and climax, então a gente tem diversas características para cada evento, mas é basicamente isso, isso tudo aqui compõe a fase A, galera, então a fase A compreende ao prelimina suporte, ao buy and climax, ao rally automático e o secundário em teste, beleza? PSY, BC, AR e ST, então essa é a fase A. A fase B, galera, lembra que eu comentei com vocês sobre a lei de causa e efeito? É justamente na fase B que o institucional mais acumula suas posições, no caso de uma acumulação, nesse caso é uma distribuição, é nessa fase que o institucional mais distribui as suas posições, então é na fase B que esse processo realmente acontece, então a característica da fase B é justamente a construção da causa, que é o movimento ali, se o institucional, se a gente está diante de uma distribuição, se o institucional então está distribuindo suas posições, ele vai fazer isso principalmente durante a fase B, beleza? Então é uma fase que tende a ser um pouco maior do que as outras, ela tende a ser maior do que as outras, porque justamente é o movimento onde o institucional compra ou vende suas posições, nesse caso aqui a gente está diante de um exemplo de distribuição de Wyckoff, então é nessa fase que o institucional vai estar distribuindo suas posições. Então galera, eu vou mostrar para vocês como que o institucional faz isso, como que ele faz, por que o mercado fica lateralizado, enquanto o institucional vai vendendo suas posições, ou por que o mercado está lateralizado, enquanto o institucional compra suas posições, muita gente não entende por que isso acontece, então eu vou desenhar aqui para vocês, isso vai ficar muito nítido, vocês vão perceber como que o institucional age no mercado, que é muito interessante inclusive, rapidinho eu consigo explicar isso aqui para vocês, então eu vou usar o exemplo de uma acumulação nesse caso, já que ali a gente está numa distribuição, vou fazer uma acumulação aqui para vocês, olha só, a gente vem numa tendência de baixa, com características de topos de fundos descendentes, ou seja, a oferta está no controle, a gente vem caindo, até que a gente chega num momento, cara, que entra uma forte demanda, entra uma demanda forte, entra compradores no mercado, ou seja, o institucional compra, por que? Ele está tendo a contraparte, por que a oferta está no controle, ou seja, muita gente querendo vender, logo, eles têm margem, eles têm contraparte para poder comprar, por que? Sempre para a gente comprar no mercado, precisa de alguém querendo vender, e sempre que a gente quiser vender, precisa de alguém querendo comprar, então, se tem muita gente querendo vender, o institucional tem margem para entrar com um certo capital, que o institucional entra com um capital altíssimo no mercado, então, muita gente querendo vender, eles têm a contraparte para comprar, e é justamente o que eles fazem no movimento de selling climax, que é um movimento que para a tendência de baixa, para a gente entrar na construção dessa estrutura, na construção dessa causa, então, aqui a gente tem o selling climax, entra uma pressão de comprador, uma pressão da demanda muito forte, e aí a gente tem o movimento de AR, que é o movimento efeito dessa pressão, que entrou no selling climax, e aí o institucional, galera, vamos supor que ele tem 50 bilhões para entrar no mercado, o institucional é assim, ele separa para entrar hoje no mercado, por exemplo, 50 bi, 50 bilhões, aí o que ele faz? Ele não compra isso tudo de uma vez, não tem como, então, o que ele faz? Ele chega aqui nessa região, vamos supor, e compra 10 bilhões, ele compra 10 bi aqui, o preço dá esse movimento de alta, porque entrou forte demanda, que é justamente esse capital que acabou de entrar, aí o preço chega aqui em cima, só que ele ainda tem 40 bilhões para entrar, ele entrou só com 10 bilhões, ele não quer que o preço dispare para cima, ele não quer isso, ele quer terminar de acumular o seu capital, ele quer terminar de comprar os seus lotes, beleza? Então, chega aqui em cima, ele vende 5, ele vende 5, e essa venda de 5 bi faz com que o preço retorne aqui embaixo, e aí ele retorna aqui embaixo, o institucional vai e compra mais 10 bi, por exemplo, então, ele comprou 10, vendeu 5, ficou só com 5, chegou aqui embaixo, ele comprou mais 10, agora ele está com 15, aí o preço sobe automaticamente, chega aqui em cima, ele vende 5 de novo, ou seja, ele estava com 15, agora ele está com 10, aí o preço cai de novo, ele compra 10 de novo, agora ele está com 20, aí chega aqui, ele vende 5, agora ele está com 15, e por aí vai, o preço vai lateralizando, mais ou menos dessa forma, e aí, até que em algum momento, dessa lateralização, ele conseguiu acumular todo o seu capital, que ele está querendo entrar no mercado, ou seja, os 50 bilhões, e aí a gente tem algum tipo de movimento, de captura de liquidez, nesse caso seria um spring, para depois a gente ter o efeito dessa causa que foi construída, qual foi a causa construída? Cara, a compra institucional, uma acumulação, então, o efeito dessa causa foi um movimento de alta, justamente porque isso aqui se tratou de uma compra institucional, isso aqui se tratou de um, de um evento de acumulação, beleza galera? Então isso aqui é uma estrutura, olha só, bem nítida, uma estrutura de Wyckoff, então voltando aqui galera, todo esse evento, todo esse fato, acontece na fase B, o institucional comprando, vendendo, comprando, vendendo, ou vendendo e comprando, vendendo e comprando, no caso de uma distribuição, acontece a mesma coisa, o preço chega aqui em cima, eles vendem, vamos supor que vende 10 bilhões, chega aqui embaixo, eles compram 5, para fazer justamente o preço ficar lateralizando, entre uma resistência, um suporte, nessa lateralização, eles vão acumulando muita liquidez, a galera começa a especular, que o preço vai para cima, eles dão a entender que o preço vai para cima, a galera começa a comprar, aí eles vendem, por conta da contraparte que entra, aí chega lá embaixo, e por aí vai, ele vai brincando, com a galera mal informada, dessa forma eles lucram no mercado, e lucram muito, beleza? Então, a característica principal da fase B, é justamente essa, de construção da causa, e quais são os eventos característicos da fase B? Cara, ST é um evento característico, então a gente tem alguns ST, pode ser que tenha um só, pode ser que tenha mais de um, nesse exemplo aqui, só tem um, está vendo? Mas pode ter mais de um, aqui seria um ST também, embaixo seria um ST também, mas a gente tem aqui, um evento diferente, o SOW, vou até colocar aqui, vou escrever ele aqui galera, o SOW, o SOW, é um evento cara, de fraqueza né, um evento de fraqueza, em formato de teste, eu até comentei sobre isso, lá no grupo do Telegram, com a galera, inclusive eu fiz uma análise, do Bitcoin, vou até mostrar como exemplo, aqui a estrutura, que a gente está no semanal, mas a análise completa, dentro da teoria de Elite, alinhada ao Y, do mercado inteiro, desde 2010 do Bitcoin, está lá no Telegram, então esse link aí embaixo, na descrição galera, é para você entrar no grupo do Telegram, entra lá, estou gerando muito conteúdo, com a galera, passando muitas informações, fazendo algumas análises, inclusive essa do Bitcoin, que ficou muito interessante, então entra no grupo do Telegram, é totalmente gratuito, eu tenho certeza, que vai te agregar demais, eu pretendo trazer, muito mais conteúdo lá também, então voltando aqui, para o conteúdo galera, isso aqui é um SOW, é uma possibilidade, dentro das estruturas, o YF traz diversas nomenclaturas, para diversos eventos, cada fase, vai ter diversos eventos, tem alguns eventos, que são mais raros, outros que aparecem mais, eu gosto de mostrar, os principais para vocês, porque de fato, são os mais importantes, mas existem diversos outros, a gente tem diversas, estruturas aí, de acumulação, a gente tem diversas possibilidades, a gente tem quando o preço, vem subindo mais aqui em cima, ele pode vir aqui mais, aqui embaixo, aqui ela está toda simétrica, nem sempre ela vem toda simétrica, dessa forma, beleza? Então ao longo dos vídeos, eu vou trabalhando isso com vocês, vou trabalhando essas nomenclaturas, variadas, que a gente tem dentro da estrutura, mas, trazendo aqui de exemplo, o SOW, seria isso aqui mais ou menos, olha só, vamos ver se a gente consegue, a gente pode trazer para cá, olha aqui, se o preço viesse aqui embaixo, por exemplo, isso aqui configuraria como um SOW, que é um teste de fraqueza, uma fraqueza em formação de teste, na verdade, é exatamente isso, então, isso aqui é característico, caso aconteça, de fase B também, beleza? Então indo para a fase C, galera agora, a fase C é a fase mais importante, eu sempre comento, tem até um vídeo aí no canal, onde eu trago um específico, sobre a fase C, que é realmente a fase mais importante, é o evento que a gente mais está esperando, na estrutura, por quê? Porque ele nos diz muita coisa, aqui no caso foi um uptrush, movimento de captura de liquidez, acima dos topos, e quem acompanha os vídeos aí, já há mais tempo sabe, a importância que tem, esses movimentos de captura de liquidez, dentro das nossas análises, dentro da nossa contextualização do mercado, cara, captura de liquidez nos diz muita coisa, quando a gente tem uma captura de liquidez, acima dos topos, e todo o contexto está alinhado, para que aquilo ali seja, de fato, uma distribuição, e a gente vê essa captura de liquidez, acima dos topos, a gente consegue contar as fases, a gente conta as fases todas direitinho, a gente consegue perceber, e a gente está de fato numa fase C, então isso é muito importante, porque às vezes a galera vê isso aqui, olha só, e acha que isso aqui foi um spring, foi até bom eu explicar isso aqui para vocês, porque olha só, a galera vê isso aqui e acha que foi um spring, mas na verdade não, isso aqui é outro evento de Wyckoff, porque a gente está em fase B, o spring ou o uptrush, que são os movimentos de captura de liquidez, eles são de fase C, por isso que esse vídeo aqui é muito valioso, por isso que esse vídeo é muito importante, porque você saber identificar, se a gente está numa fase B, ou numa fase C, por exemplo, nos diz muita coisa, por quê? Se a gente sabe que a gente está numa fase B, a gente entende que, cara, isso aqui não é um spring, isso aqui não é um uptrush, isso aqui não é uma captura de liquidez, de fato, de fase C, ainda teremos essa fase C, ou seja, ainda teremos a possibilidade de ter movimentos, de captura de liquidez, de fato, então isso é muito importante, galera, nesse caso aqui a gente teve o uptrush, uma captura de liquidez acima dos topos, esse movimento, e o seu devido teste, então aqui a gente tem o teste, ele vem, volta para dentro da estrutura, captura a liquidez, sai da estrutura, retorna para dentro da estrutura, e vem buscar o seu teste dentro da estrutura, então a fase C compreende, é o movimento de captura de liquidez, um uptrush, ou um spring, e o ST, que é o secundário teste após a captura de liquidez, isso tudo em fase C, beleza galera? Agora vindo para a fase D e a fase E, que são bem rápidas para a gente estar explicando, cara, a fase D é um movimento de tendência dentro da estrutura, então após o movimento de captura de liquidez, isso é o devido teste, um teste genuíno, a gente vai começar um movimento de tendência, dentro da própria estrutura, e qual que é o evento característico da fase D? o famoso LPS, ou o LPSY, no caso de distribuições, que é um evento maravilhoso, para a gente estar montando posições, então eu sempre mostro para vocês, e qual que é o momento ideal, para a gente montar posições, dentro de estruturas de acumulação, distribuição, aí dentro da metodologia de Wyckoff, é aqui justamente, o movimento após a captura de liquidez, esse movimento de teste, aqui é um movimento maravilhoso, um ponto maravilhoso, para a gente estar montando posições, no LPSY, um ponto maravilhoso também, normalmente esse LPSY, acontece na POC da estrutura, ali dentro do volume profile, inclusive quero trazer mais conteúdo, sobre volume profile para vocês, vou trazer coisas interessantes, lá no grupo do Telegram também, então entre no grupo do Telegram, beleza? E cara, esse LPSY, é um ponto muito interessante, para a gente montar posições, vai ser justamente, no movimento de tendência, dentro da estrutura, acontece esse evento de LPSY, isso tudo é fase D de mercado, e aí, a gente entra na fase E, qual que é a característica da fase E? Cara, uma tendência, fora da gama de negociação, fora da faixa de preço, fora da estrutura, ou seja, o movimento de tendência, que já começa a compreender, o efeito da causa construída, na estrutura, é fase E de mercado, e quais são os eventos de fase E? Cara, aqui a gente tem outros LPS, quando o preço retornar, aqui ele vem subindo, vem subindo, vem subindo, aqui, faz um teste, igual ele fez aqui, por exemplo, aqui não é, não configura exatamente um LPS, esse aqui seria um BU, que é o pullback, seria um pullback, beleza? O Icov chama de BU, mas seria um pullback, nada mais do que isso, o preço rompe, vem buscando um pullbackzinho aqui na estrutura, continua caindo, aí qualquer teste que ele fizer, o preço vem subindo, deixa um topo descendente, continua caindo, cara, esse movimento vai ser um LPS de fase E, que é um LPS que acontece durante esse movimento de tendência, durante esse efeito de toda a causa, beleza galera? Então, eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês, eu tenho o gráfico do Bitcoin aqui, cara, esse estudo no Bitcoin aqui no semanal, está muito interessante, inclusive, que eu compartilhei com a galera lá no grupo do Telegram, olha só essa estrutura, que coisa linda, há bastante tempo atrás eu trouxe um vídeo para vocês mostrando sobre essa análise, há bastante tempo atrás mesmo, eu trouxe, o preço estava aqui em cima, está vendo? A gente já teve diversos quentos semanais aqui, o preço estava aqui em cima, eu comentei que a gente poderia estar no movimento de captura de liquidez, muita gente aí que está assistindo o vídeo com certeza assistiu esse meu vídeo, e eu comentei que a gente poderia vir nessa região de Fervélor de Bloque, aqui a gente tem uma região de volume, olha só esse volume alto aqui, junto com essa região de Fervélor de Bloque, seria um ponto muito interessante de parada para esse movimento de Spring, ou seja, aqui a gente veio, tem um PSY, olha só, igualzinho o exemplo galera, mesma coisa, um PS, uma tentativa de parada, o preço continua subindo, porque o PS sempre falha, lembra que eu expliquei para vocês, a gente vem para um Buy in Climax, um movimento que de fato consegue parar esse movimento de tendência de alta, a gente vem para um rally automático, é um movimento que acontece relativamente forte, relativamente rápido, olha só como é que a gente teve dois candles aqui, já chegou aqui embaixo bem rápido, esse aqui foi o rally automático, por conta da oferta que entrou nessa região, para conseguir parar todo esse movimento de alta, entrou grande oferta aqui por conta dessa grande alta que a gente vinha, depois a gente vem para um ST, olha só como é que está muito bem alinhado com isso, olha só, está idêntico cara, está muito bonita a estrutura, depois a gente vem para um uptrash action, olha lá, a gente está em fase B, isso aqui não é um uptrash de fase C, é o uptrash action, que é justamente isso aqui, o SOW, é quando a gente tem esse movimentozinho aqui, que perde o suporte momentaneamente, é um movimentozinho de captura de liquidez mínimo, aqui embaixo chama de SOW, se ele ocorrer aqui em cima, a gente vai chamar de uptrash action, que é o uptrash action em fase B, beleza? Que não é um movimento de captura de liquidez de fase C, o tão esperado movimento, mas é uma perda do máximo deixado pelo buy and climax, beleza? E é justamente o que a gente tem aqui, muito configurado, muito teórico, muito bonito, ele perde um pouquinho, está vendo como é que ele sobe um pouquinho aqui? Isso aqui é um uptrash action de fase B, ou seja, a gente entende que a gente ainda tem os movimentos de captura de liquidez de fase C, porque a gente sabe identificar os eventos característicos de cada fase, beleza? Então, olha só, galera, a gente vem caindo, faz um outro ST, e vem para o movimento de captura de liquidez, um possível, um potencial Spring, e aí nesse vídeo lá atrás, eu comentei com vocês o que eu gostaria de ver, o que a gente poderia muito fazer, cara, uma estrutura menor para impulsionar o preço a retornar para dentro da estrutura maior, e é justamente o que a gente está vendo aqui no fundo desse Spring, a gente está vendo aqui o preço fazendo uma estrutura menor para tentar impulsionar esse preço novamente para dentro dessa estrutura maior, para eventualmente a gente ter o efeito dessa causa, que pode ser algum movimento de alta aqui posteriormente, beleza, galera? Então, aqui eu venho marcando isso aqui como uma possível distribuição, isso aqui pode ser também lá na frente, após o efeito dessa causa, a gente pode determinar que isso aqui foi uma reacumulação, então isso é uma coisa que a gente só vai descobrir quando a gente tiver de fato a fase E concluída, que vai ser o movimento de tendência fora da estrutura, a gente vai perceber se esse movimento de tendência, ele vem de fato de uma grande tendência de alta, aí isso aqui vai configurar como uma reacumulação, ou se essa fase E vai compreender em um movimento de tendência de baixa, isso vai compreender para nós que foi uma distribuição, beleza? Porque dentro de uma distribuição, a gente pode sim ter um movimento de captura de liquidez abaixo, depois sobe aqui em cima, faz essa onda 5, eu nem vou entrar em detalhes com essa análise de Elliot, a galera lá do grupo do Telegram já tem esse vídeo, então se você não está no grupo do Telegram, entra lá que você vai ter esse vídeo, vai ter esse acesso ao vídeo com tranquilidade, um vídeo bem objetivo sobre toda essa análise do Bitcoin desde lá de 2010, beleza? Então, a gente vai descobrir após as novas movimentações que o mercado nos entregar. Então esse cenário está muito interessante, é um exemplo muito bom de fase de mercado, olha só como é que está muito bem objetivo, muito, muito parecido com aqui no Bitcoin, beleza? Com esse exemplo, o Bitcoin está muito parecido com esse exemplo, com esse desenho, e era isso que eu queria mostrar aqui para vocês, quero também explicar sobre essa operação, galera, essa operação muito bonita aqui no Bitcoin, de uma reacumulação também, então vai servir muito bem de exemplo. Olha só, aqui a gente tem onda 1, 2, 3, 4, 5, um ending diagonal, ou seja, quando a onda 5, ela vem em formação de cunha, né? Quando a onda 5 de Elliot vem em formação de cunha, isso eu já mostrei para vocês, tem até vídeo aí no canal sobre isso, de forma bem específica, um vídeo mais antigo, onde eu mostro que quando a onda 5, ela vem em formação de cunha, a gente chama isso de ending diagonal. Então, isso aqui tudo, galera, é um ciclo de expansão, a gente entra num ciclo corretivo, esse ciclo corretivo compreende a todo esse movimento aqui, está vendo? Isso aqui é um combo de Elliot, a gente pode chamar dessa forma, é um duplo 3. Cara, o que isso significa? Que aqui a gente tem um movimento em A, B, C, após um ciclo de Elliot, olha só, galera, é mais ou menos assim que funciona, né? Vocês que já estão acompanhando os vídeos, já estão afiados nisso aqui, que é onda 1, depois a gente vem para uma onda 2, que pode ser simples ou complexa, nesse caso eu desenhei ela de forma simples, a gente vem para uma onda 3, depois a gente vem para uma onda 4, que se essa 2 for simples, a 4 vai ser complexa, seguindo o princípio da alternância, mas não é regra, né? Não é regra que a 4 vai ser complexa, ela só vai ser complexa se a 2 for simples. Se essa 2 vier complexa, a 4 vai ser simples. Nesse exemplo aqui a gente tem onda 2 simples, 4 complexa, e aí a gente pode fazer as marcações, olha só, onda 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui compreende um ciclo de expansão de Elliot, um ciclo completo de expansão de Elliot, para depois a gente entrar no ciclo corretivo. O ciclo corretivo ele vem em A, B, C. Esse ciclo corretivo aqui em ABC é um ABC simples, tá vendo? Vocês conseguem perceber que, lembra aqui do ciclo corretivo em ABC? Olha só, isso aqui é um ABC simples, isso aqui é um ABC complexo. Isso aqui é um ciclo corretivo simples, e a gente pode ter ciclos corretivos complexos, beleza? Então, isso aqui vai compreender ao ABC, beleza? Então, isso aqui é um ABC, e isso aqui pode vir em forma complexa. Por quê? Vou explicar isso agora para vocês, olha só. Uma correção complexa, cara, a gente tem diversas correções complexas dentro do estudo da teoria de Elliot, mas uma delas, né, que são as super complexas, que é realmente bem avançado, é a questão dos combos, né, onde a gente tem ondas de condução X, o W, X, Y e tudo mais. E é justamente o que a gente tem aqui. Olha só, a gente vem para o ciclo completo, um, dois, três, quatro, cinco, depois a gente vem para ABC, a onda C finalizando aqui, então a gente começa essa correção super complexa de Elliot, compreendendo que esse ABC, ele forma uma onda W, né? Eu vou especificar isso para vocês, vou trabalhar com Elliot de forma mais objetiva com vocês lá no grupo do Telegram, e vou trazer alguns vídeos a mais sobre Elliot também, com certeza, que eu tenho certeza que vai clarear muita visão com vocês sobre essa teoria, que é maravilhosa. Então, olha aqui, galera, esse ABC compreende a onda W, depois a gente vem para outro ABC, olha só, ABC, está vendo? A, B, C, isso aqui fecha a onda X, depois a gente vem para um ABCDE, fechando a onda Y. Está muito nítido, muito clean, esse ABCDE, inclusive, ele forma um triângulo ascendente, né? Então, galera, a gente tem muito tempo que eu não vejo um triângulo ascendente tão bonitinho como esse no mercado, por quê? Cara, o mercado é feito de ciclos, né? Então, agora eu vou te dar uma dica muito interessante, uma dica que realmente vai virar uma chave na sua cabeça e vai te ajudar demais. E qual que é essa dica? Cara, o mercado, ele vive em ciclos, né? Então, qual o ciclo que a gente está agora? Poxa, eu vejo muito triângulo simétrico no ciclo que a gente está, dificilmente eu vejo um triângulo ascendente, dificilmente eu vejo um triângulo descendente, porém, em algum momento, a gente vai entrar num ciclo de triângulo ascendente, triângulo descendente, ou seja, a gente vai ver muitos triângulos ascendentes e muitos triângulos descendentes acontecendo o tempo todo, né? Isso aconteceu há um tempo atrás e eu percebi um padrão, um comportamento mental do mercado desses ciclos, e é justamente o que eu vou explicar agora para vocês, que vai ser uma dica muito valiosa. Então, olha só, um triângulo ascendente, como aquele ali, ele é basicamente isso aqui, né, galera? Triângulo ascendente, ele é mais ou menos dessa forma, e dentro do estudo da análise gráfica, a gente aprende o quê? E o triângulo ascendente, ele tende a romper para cima, né? Então, quando a gente entra em ciclos de triângulos ascendentes e descendentes, onde a gente vai ver a aparição deles frequentemente, isso vai acontecer em algum momento futuro, vocês gravem isso para vocês atuarem dessa forma, olha só, se o preço, ele vem caindo numa tendência de baixa, né, fazendo topos de fundos descendentes, e aí a gente encontra essa região, e aí é que a gente começa A, B, C, D e R, beleza? A, B, C, D, E. Cara, isso aqui não tende a romper para cima, só que um padrão gráfico fora de contexto, né? Então, lembra que eu já expliquei para vocês sobre a questão dos padrões gráficos, que eles têm que estar dentro de contexto, senão eles não funcionam de forma alguma? Cara, esses ciclos, esses ciclos, né, eles acontecem justamente para isso. A gente tem a aparição do padrão diversas vezes, isso induz a pessoa ao erro, né? Então, a pessoa sabe que, poxa, é um triângulo ascendente, ele tende a romper para cima, aí o que a galera espera? E na hora que o preço chegar aqui embaixo, chegar aqui na base, a galera compra esperando o óbvio, né, esperando que ele rompa para cima, porque de fato um triângulo ascendente ele tende a romper para cima, só que ele não está contextualizado, ele não está dentro de contexto, é só um ciclo de mercado onde a aparição desse padrão vai ser algo constante, né, ele vai aparecer bastante. O que o mercado faz? Exatamente isso aqui. O mercado faz isso aqui, galera. Por quê? Olha só. Espera aí. O ABCDE, né, olha só. A, B, C, D, E. Então, a contagem de hélio, né, a contagem das ondas dentro do triângulo diagonal, dentro dos triângulos diagonais, eles nos mostram muita coisa, eles trazem muito conceito. Hélio traz muito contexto para a nossa análise, né? Então, é justamente isso. O preço, ele vem caindo, cara. A gente começa A, B, C, D, E. A contagem nos mostra que, cara, a onda é aqui, ou seja, o rompimento vai ser para baixo, mesmo a gente estando diante de um triângulo ascendente que tende a romper para cima. O que seria um padrão aqui dentro de contexto? Cara, um triângulo descendente. Um triângulo descendente seria um padrão totalmente dentro de contexto nessa tendência de baixa, né? Então, eu vou... Pera aí. Então, eu vou demonstrar aqui para vocês como seria um triângulo descendente. Olha só, a gente vem numa tendência de baixa da mesma forma, fazendo topos de fundos descendentes. Olha só. A, B, C, D, E, E. A onda é finalizando no seu devido local. Por quê? Triângulo descendente tende a romper para baixo. A onda é finaliza na base desse triângulo. E aí, o que a gente tem? Movimento de baixa. Esse aqui é um padrão gráfico dentro de contexto, beleza? Então, quando a gente entrar nesses ciclos aí, que vamos entrar com certeza, teve uma época, galera, no ano passado, se não me engano, em cripto, né? Que a gente entrou num ciclo e a gente, posteriormente, vai entrar novamente, com certeza, no ciclo da xícara, né? O padrão xícara, ele vinha acontecendo o tempo todo, assim, em questão de todo dia você identificar em alguma cripto, pelo menos, o padrão de xícara, né? Que é um padrão aí de alta probabilidade, que não aparece tantas vezes, mas quando a gente entra no ciclo dele, ele aparece frequentemente. E aqui que a gente tem diversas pegadinhas dentro desse padrão, que é um padrão maravilhoso. Porém, quando a gente entra nesse ciclo, é um padrão que fica muito repetitivo, o varejo começa a aproveitar muitas, tentar aproveitar muitas dessas oportunidades, e aí o institucional age em cima disso, né? Age em cima do comportamento previsível, e aí eles lucram em cima da galera mal informada, beleza, galera? Então, queria trazer essa dica pra vocês. Só vou terminar de explicar aqui muito rapidinho essa operação, que eu tenho certeza que vai agregar muito pra vocês. Então, aqui a gente tem esse cenário, configurou um cenário muito bonito, aqui a gente tem uma pequena estrutura de Y, que seria uma reacumulação. Por quê? Por isso ele vem subindo, lateraliza, ou seja, reacumula pra continuar um movimento de alta, inclusive foi um belo movimento de alta, movimento de alta, com certeza o institucional estava por trás, que é justamente as operações que eu gosto de estar aproveitando, e a metodologia que eu gosto de estar passando pra vocês é justamente pra gente identificar as oportunidades que o institucional vá se interessar, que ele tem um potencial alto do institucional se interessar, porque justamente a gente agarra na baleia e surfa o movimento, é mais ou menos essa ideia. Mais ou menos essa ideia da metodologia, você agarrar nas costas da baleia e surfar o movimento junto com ela. É mais ou menos isso que eu tento explicar pra vocês. Então, aqui eu montei uma posição nesse fundo do spring, a gente pode considerar que aqui a gente teve um PS, aqui a gente tem um selenclímax, um AR, depois a gente vem pra um STzinho, né, que foi um SOW, lembra? Do SOW, ele perde um pouquinho, olha só. Exatamente, olha só. Ele perdeu o fundo do selenclímax, tá vendo? Foi justamente um SOW, e aí a gente vem lateralizando, faz um outro ST, veio formando essa cunha, que foi muito interessante, quando a gente vem formando movimento afunilado, nessa cunha em movimentos de fase C, cara, ficou muito interessante. Então, aqui a gente entrou uma demanda muito forte, galera, olha só, essa foi a análise que eu fiz em tempo real, né, na hora. Cara, olha a demanda que entrou, a gente vinha caindo forte, olha a demanda que entrou, a gente joga no 15 minutos, vocês vão entender o que eu tô falando. Né? Vamos ver, olha isso aqui, olha esse candle de absorção que a gente teve aqui. Todo aquele movimento que eu mostrei nos 5 minutos ali da demanda, compreende esse candle de absorção aqui, olha só o esforço versus resultado, que a gente tem um esforço muito grande para um resultado muito pequeno, que compreende uma absorção muito forte, ou seja, entrou pressão de compra muito grande, em um momento onde o preço vinha caindo, né, a gente vinha com uma pressão de oferta muito grande, uma pressão de venda, entrou uma pressão de compra muito forte, a gente tem esse movimento de absorção, entrou muita demanda, então vou voltar aqui nos 5 minutos. Olha só, entrou muita demanda, o que acontece quando entra muita demanda? Cara, o preço ele vem testar o comprometimento dessa demanda, e vem testar o comprometimento da oferta também, né, ou seja, o preço volta a cair, porque antes o preço vinha caindo forte, entrou muita demanda, o preço vem vindo, aí ele vem caindo de novo, pra quê? Pra ver, opa, vou cair de novo, pra ver se vai ter gente querendo entrar forte em venda, né, da mesma forma que entraram forte em venda aqui, eu quero ver se essa galera vai estar comprometida em entrar forte em venda novamente, e é justamente esse teste de comprometimento que testa também o comprometimento da demanda, que entrou muito forte aqui, vamos ver se eles vão entrar muito forte de novo quando o preço se aproximar dessa região. De fato, esse teste ele vem, ele vem em baixo volume, tá vendo? Comparado ao volume que entrou aqui, e aí a gente tem esse teste de demanda, tem esse movimento, um belo movimento, né, inclusive aqui já pegou a ordem, olha só, tem esse belo movimento de alta, um trade de 20 vezes o risco, né, o que isso significa? Galera, se você arrisca 100 reais, você faz 2 mil, 2 mil reais, 2.100 reais, se você arrisca 100 dólares, você faz 2.100 dólares, né, então o risco retorno é algo muito importante pra gente estar trabalhando, muito importante pra gente entender, aprender e aplicar, beleza galera? Então é essa a análise, foi esse o estudo, hoje de manhã a gente estava aqui em cima, inclusive aqui a gente fechou aqui, só pra fechar o vídeo galera, a gente fez um padrão aqui muito interessante, poucas pessoas conhecem, né, não sei se vocês conhecem, que é o padrão Bart, né, do Bart Simpsons, é, olha só como é que a gente sobe, lateraliza, o que é o padrão Bart? Justamente isso aqui que fez, olha só, o preço sobe, aí a gente faz a cabecinha do Bart, sabe, do Simpsons, e aí a gente cai, olha lá, justamente esse padrão, aqui, né, como se tivesse um olhinho aqui, né, o nariz, aí, então é isso, a gente teve esse padrão aqui, esse ponto, tá vendo, o preço caiu forte depois, atingiu aqui em cima, inclusive a gente pode até contar umas ondas aqui, né, num fractal bem pequeno, tô aqui no gráfico de 5 minutos, pode até contar ondas aqui, entendendo que isso aqui é uma onda 1, aqui foi uma 2 bem complexa, onda 3, 4 simples, 3 e 5 lá em cima, né, entendendo dessa forma, realmente essa 3, 4, 5 aqui ficou algo muito apertado, não tá muito interessante, mas dá sim pra considerar, beleza galera? Então era esse o conteúdo, espero que tenha agregado na análise de vocês, estudem, revisem, vou estar compartilhando com vocês lá no grupo do Telegram, esse material, pra que vocês tenham essa estrutura, com as respectivas fases, seus eventos característicos, pra que vocês na hora que marcarem, no gráfico, né, na hora de operar, vocês revisem, observem, alinhem o estudo de vocês, a esse exemplo, que eu tenho certeza que vai ajudar, que vai agregar demais, beleza galera? Muito obrigado por assistir, fui!